Fala pessoal, desde Viana aqui de volta. Bastante chuva na região do sertão central do Ceará. Estamos aqui em Kixinamubim. Hoje dia 7 de julho de 2022. Olha aí pessoal, como é que está o tempo aqui. Serrinha de Santa Maria ali, chega a estar coberta. Aqui desde quando o dia amanheceu pessoal, que está assim ó. A chuva fininha. Agora já melhorou um pouco agora. Mas o tempo está todo assim, o tempo todo fechado. Informações que temos também aqui na região de Kixadá, está da mesma forma. Se inscreve aí no canal desde Viana, deixa seu like. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.